Um motorista atropelou uma jovem que estava em uma motocicleta. De repente se descobre que naquela moto estava a cunhada do motorista do carro. A polícia disse que ele teve a intenção de cometer o crime. E o pior, a mulher estava grávida. Qual teria sido a motivação desse atropelamento? Parece que os dois tiveram um bate-boca. E aí por trás disso ainda tem uma suposta traição. Mas o que o cunhado tem a ver? Vamos ver essa história agora? Coloca no ar. Nessas imagens dá para ouvir o diálogo do motorista e da esposa logo após o acidente. Segundo a polícia, isso foi um elemento importante na investigação. Ainda que com certa dificuldade, o diálogo que eles desenvolvem ali no local dos fatos. O importante que dentro do chá de gente traga é que ele fala para ela. Eu não freiei. Ah, não freiei. Porque eu estava com raiva. Então, isso demonstra muito a intenção realmente de atingir a moto. Outro fato importante somado a esse é o descaso que ele tem ali no momento do acidente. Pouca importância que ele dá à vítima. Anda para um lado, para o outro, pega a peça do carro, estaciona lentamente esse veículo. Então, você percebe que esse comportamento não é condizente com alguém que está preocupado com a vida que está ali em perigo. A situação não teria sido um simples acidente de trânsito. No carro estariam cunhado e irmã da vítima. Minutos antes, eles teriam se encontrado em um bar e discutido. O motivo teria sido porque Joyce levou a irmã até o estabelecimento, porque suspeitava de traição. Nas imagens, é possível ver ela saindo com a moto e ele perseguindo em alta velocidade. Apaga a luz e acerta a vítima. Foram populares que teriam chamado o socorro. As duas pessoas informaram na hora que não conheciam a vítima. Joyce Martins, de 34 anos, que estava grávida, chegou a ser internada. Mas, depois de dois dias, não resistiu e morreu. Segundo o delegado, a polícia militar que atendeu a ocorrência registrou como acidente de trânsito. E o teste do bafômetro não teria sido feito por falta de um equipamento. Não fala que ele estava alcoolizado. Essa informação não consta, não bateu. Contudo, eu já escutei os policiais e eles, pelo menos, disseram que ele não tinha sinais visíveis de embriaguez. E que a situação de não realizar o exame do etilômetro, o teste do etilômetro, foi devido às circunstâncias técnicas deles no momento. Porque eles tinham o equipamento, iam fazer o teste do bafômetro, mas faltava um bocal para que esse teste se permanecesse íntegro. O motorista foi encontrado a 430 quilômetros de distância do acidente, na cidade de Ponta Grossa, acompanhado da esposa e filho. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi indiciado pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A nossa linha de investigação, depois de analisar com calma todos esses elementos, apontam que ele praticou o crime de homicídio na sua forma dolosa, por motivo fútil, porque ele estava com raiva da vítima, porque ela teria levado sua irmã ali no local onde ele estava bebendo. Então, ele também utilizou ali um meio que dificultou, um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ele apaga os faróis intencionalmente no deslocamento, ele sai com o farol aceso, apaga esse farol, e emprega em alta velocidade ali em direção à vítima, para atingi-la sem que ela percebesse a sua aproximação. E também o feminicídio, porque a vítima ali era cunhada dele. Então, os crimes imputados a ele são, na verdade, é um crime de homicídio com três qualificadores. Que tragédia! E você se lembra desse caso, que até a gente falou que, de repente, a polícia não registrou nada, ninguém sabia de nada, até a polícia informou que eventuais falhas dos policiais, durante o atendimento, vão ser apuradas internamente.